Uma boa equipe do estado do Maranhão, de alguns hospitais municipais, dos inscritos, e iniciou-se o processo de ir para os hospitais macro-regionais. O primeiro que nós inauguramos foi o Presidente Nutt, ainda com o Jackson. Depois nós começamos a inaugurar os outros. Lá em Segura foi lá em Pinheiro, onde a gente colocou o nome Jackson Macro, que começou a esse projeto de gestão. Hoje já são mais de 30 hospitais macro-regionais, inclusive um aqui em Caixinha. Isso permitiu que a gente levasse também a suTI, que só tinha em São Luís. Permitiu que a gente levasse também os centros quebrados. Só tinha em São Luís 24 máquinas. Hoje já tem 480 máquinas. Só para vocês terem ideia, quanto avanços de UTI só de São Luís, estamos em 30 hospitais regionais. de remodiado, só tinha 24 máquinas em São Luís. Hoje já tem 480 máquinas. Enfim, aí começou a ideia da policlínica. A policlínica, no dia nenhum, hoje já tem 13. A importância da policlínica, aí eu quero citar o meu exemplo. Passei agora 44 dias no hospital. Estou me tratando, então graças a Deus estou recuperado. A policlínica, ela tem um papel importante em fazer um diagnóstico preventivo, é um check-up. Se você diagnostica o câncer de mama, o começo, 90% tem capacidade de ser resolvido. O câncer de clóstico, o começo, 90% fica curado. Agora, no final, é exatamente o contrário. Você já diagnostica no estado avançado, 90% do óleo, tanto de câncer de clóstico como de mama. E assim são inúmeras doenças que a gente tem que prevenir para remediá-lo. Colocar no hospital, geralmente a pessoa vai e chega lá já no estado avançado. E a tendência dessa pessoa é morrer. Ou então, pelo tratamento de carínsito, quimioterapia, radioterapia, uma certa coisa. Então, nós entendemos que essas policlínicas, elas são fundamentais para salvar a vida, para fazer a prevenção. Eu, todos os anos, faço um exame de check-up. São os prevenções, todos os anos. E sempre fui nesse hospital, desde a época que eu era adaptado, queria amizade com os médicos. A gente criou uma relação, meu plano de saúde, como também, nesse hospital. Então, eu fiquei por lá. Sempre passei em Brasília e confiei em São Paulo. E também, às vezes, fazia em São Luís. Mas o certo é o seguinte, é que a gente, sabendo da importância, eu nunca se enxergar, porque eu diagnostiquei, porque eu tinha um cisto ruim, né? Ano passado, 21. Eu estava pequenininho. Quando chegou em 2022, fui fazer outro exame, aí, de ótimo, nós ficamos com o cisto, eu cresci um pouquinho. Aí, o médico, olha, vamos tirar logo. Quanto mais cedo, melhor. E aí, eles iam vir tirar desse cisto. E se demorasse, aquela história, com a ervilha, ele se transformou num azeite bom, num azeite todo se transforma numa bola de ping-pong, numa laranja, e daqui a pouco tem que tirar do rito todo. Então, é muito importante fazer isso. E a gente, e essa é a pessoa que faz o cisto. Então, no meu governo, a gente já tem 13, e o governo que ela levava, essa foi a primeira. Quando eu assumi, eu tinha um compromisso. Caxias, trazendo pra cá. Caxias é o polo de saúde, né? Então, eu tinha um compromisso. A primeira que eu vou fazer, quando eu assumi o governo, que as 13 foram feitas, e eu falo aqui, vai ser Caxias. Mas não vai parar. Caxias, não é só Caxias e municípios. Quando eu falo em Caxias, eu estou falando dos 20 municípios, que vêm fazer o check-up aqui. Então, a gente precisa levar isso para as grandes maurias dos municípios. Até porque o custo do hospital é caríssimo. Caríssimo. Mas o hospital do MPI é muito caro. A foliclinica é muito mais barata e é preventiva. Então, isso aqui, pra gente, é uma alegria enorme. Eu já fui vício nesse processo. Saber que isso aqui vai salvar milhares do mundo. Ele vai ser diagnosticado logo no começo. Olha, você está diabético. A partir de hoje, você vai tomar o remédio. Diabético mata. Ela só precisa ser acompanhada e tomar o remédio em todo dia. Ora, você está com pressão alta. Basta tomar o remédio em todo dia. Então, você morre de problema cardíaco. Então, tudo é a prevenção. Eu me lembro quando eu fui fazer o meu exame cardíaco, há uns anos atrás, o médico disse assim, está com um pouquinho, está com pressão alta. Vai tomar esse remédio. Aí eu disse para ele, durante o 10 dias, você vai dizer, não, para o resto da vida. Mas, para que eu vou tomar remédio de pressão, para o resto da vida. Ele disse, sim, eu tomo 30 anos, eu sou cardiologista. Então, se eu não tivesse feito aquele exame, já podia ter de privar o remédio de problema cardíaco. Então, a prevenção é muito importante. Então, gente, era isso. Fiquei na fala. Para quem não sabe a importância da polipirinha, eu sei que eu já vivi isso na pele. O Fábio já vivi esse problema também, saúde e tal, graças a Deus. Superamos. Mas, era isso. Era só para fazer um gesto para vocês. Eu quero fazer uma coisa para o Paulo, dizer uma coisa para vocês. Eu sou muito religioso, muito, muito religioso. Sempre entendi que Deus está à frente de tudo. À frente de tudo.